Com a criação do Estado de Israel em 1948, a Palestina foi dividida entre árabes palestinos e judeus israelenses, ficando 53% do território para os judeus e 45% para os palestinos, que em sua grande parte são seguidores do islamismo. E representando os outros 2% que restaram, a cidade de Jerusalém, por possuir muita importância para as três grandes religiões monoteístas, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, ficou sob controle internacional, não pertencendo a nenhum desses povos. Mas por que a cidade de Jerusalém é tão importante assim para essas três grandes religiões? É claro que antes de responder essa pergunta, eu vou pedir para vocês fazerem aquela gentileza de se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Eu sou o professor Hélio e sejam bem-vindos a mais uma aula do Fique Entenado. Israel é um país localizado em uma região do continente asiático conhecida como Oriente Médio. E a sua faixa de terra se estende por aproximadamente 470 quilômetros ao longo do mar Mediterrâneo, possuindo 135 quilômetros na sua parte mais larga e apenas 14,5 quilômetros na sua parte mais estreita. E a cidade de Jerusalém, além de ser um dos seis distritos de Israel, ela também é considerada a capital do país pelo povo judeu. Mas, espera aí, a capital de Israel não é Tel Aviv? Os judeus consideram a cidade de Jerusalém a capital do país, inclusive abrigando a sede do governo israelense. Entretanto, não há um consenso internacional quanto a essa questão. A cidade de Tel Aviv também é considerada a capital do país, pois ela abriga praticamente todas as embaixadas internacionais, exceto a dos Estados Unidos. Mas, historicamente falando, Jerusalém é muito mais que uma capital. Ela é considerada sagrada para as três maiores religiões monoteístas. E, seja pela sua herança histórica ou por sua importância religiosa, ela tem sido um dos destinos mais fascinantes do mundo. Jerusalém foi erguida no alto do Monte Moriá. E, para os cristãos, esse foi o palco da paixão de Cristo. Em outras palavras, esse foi o lugar onde Jesus foi crucificado, morto e sepultado. E tem mais, é também em Jerusalém que está localizado o cenáculo, local onde ocorreu a última ceia, ou seja, onde Jesus, acompanhado de seus apóstolos, teve a sua última refeição. Além disso, a cidade de Jerusalém é considerada o palco da Via Cruces, ou Via Dolorosa, que foi o trajeto percorrido por Jesus, carregando em suas costas uma imensa cruz de madeira até ser crucificado. Mas, para os judeus, a cidade é considerada sagrada por ter sido a capital do reino de Davi. Foi também o local onde o rei Salomão construiu um templo para guardar a Arca da Aliança, objeto que continha as tábuas sagradas onde foram escritos os dez mandamentos. E esse templo foi destruído pelos romanos, restando apenas uma de suas paredes, que, nos dias de hoje, é conhecida como o Muro das Lamentações. Já para os muçulmanos, a cidade de Jerusalém é considerada o local onde Maomé, principal profeta e fundador do islamismo, ascendeu ao céu. Ou seja, de acordo com o islamismo, Maomé, miraculosamente, foi transportado em uma noite da cidade de Meca para o Monte do Templo, em Jerusalém, local onde ele ascendeu ao paraíso para se encontrar com Deus. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de fazer aquela generosa contribuição, se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo e ativando o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Enquanto isso, um grande abraço a todos e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho